Item de número 21, processo 48.500.00.37.73.2016.17. Trata-se de recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas Norte do Brasil, Eletronorte, em face do auto de fração número 33 de 2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência da interrupção da operação da usina termoelétrica Araguaia. Relator, diretor Revi Barzo dos Santos, informa para este item a pedido de sustentação oral. Em 22 de julho de 2016, a SFG foi informada que a UTE Araguaia, de propriedade da Eletronorte, estaria fora da operação desde 19 de julho de 2016 e que a solução para sua operação até dezembro de 2019 estaria condicionada à contratação de um novo operador com prazo estimado de 45 dias. Ainda em 22 de julho de 2016, por meio do ofício número 312, a SFG determinou, Eletronorte, a imediata retomada da operação da central termoelétrica e que protocolasse nesta agência, até 25 de julho de 2016, relatório com evidências do retorno à operação da usina. O mesmo ofício informou que seria iniciado o processo administrativo caso a situação da operação da UTE Araguaia não fosse regularizada nas condições estabelecidas no ofício. Em 25 de julho de 2016, por meio da correspondência PRI-161 de 2016, a Eletronorte apresentou manifestação ao ofício 312 da SFG, informando que em 19 de julho de 2016, encerrou-se o contrato emergencial com validade de 180 dias da UTE Araguaia e as tratativas para a contratação de um novo operador e que tinha a expectativa de retomar a operação da usina em 29 de julho de 2016. Em 28 de julho de 2016, foi lavrado o termo de notificação 041 da SFG e respectivo relatório de fiscalização da UTE Araguaia, tendo como objeto analisar as causas e indicar medidas corretivas para a disponibilidade observada na UTE Araguaia a partir de 19 de julho de 2016. O relatório de fiscalização trouxe a constatação de interrupção da operação da UTE em desacordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 1º da portaria MME 333, de 21 de julho de 2015, artigo 3º da resolução autorizativa 5.682, e 8 de março de 2016 e o inciso 22º do artigo 2º da resolução normativa 389, de 15 de dezembro de 2009. Por meio da correspondência PR-077-2016, emitida em 16 de agosto de 2016, a Eletronorte apresentou manifestação ao termo de notificação supracitada. Em 13 de outubro de 2016, a Eletronorte recebeu o alto de infração 33 da SFG, lavrado em 7 de outubro de 2016, com a aplicação de pena de multa do Grupo 3, no valor de R$ 50 mil, correspondente a 0,081,45% do faturamento anual líquido da concessionária, isso em face da interrupção da operação da UTE Araguaia, o que caracterizou a operação barra manutenção da instalação de forma inadequada em face de requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. Em 24 de outubro de 2016, por meio da correspondência PR-0213-2016, emitida em 24 de outubro de 2016, a Eletronorte protocolou o recurso administrativo tempestivo contra o alto de infração 033 da SFG, expondo as suas razões. Em 5 de dezembro de 2016, o processo foi administruído, é o relatório. Procuradoria. Tenho sustentação. Ah, desculpa, tenho sustentação. Convido o senhor Márcio Maia Martins, que representará a Eletronorte em sustentação oral. Desculpa, bom dia, senhores, a todos. Meu nome é Márcio Maia Martins, eu sou da Superintendência de Engenharia de Geração da Eletronorte, que é a área responsável pela essa contratação da UTE Araguaia. Nós requisitamos essa sustentação oral, porque, para tentar explicar também a respeito do que aconteceu nesse processo todo. Esse processo foi delegado para a Eletronorte, por meio de uma votação ministerial do ano passado, a 333, em virtude das restrições elétricas no sistema do Baixo Araguaia. A responsável por essa, quem deveria responder por essa contratação seria a distribuidora, mas, por questões que não vêm aqui ao caso, essa, por ordem do Ministério, foi passada para a Eletronorte fazer essa contratação. Aí, a portaria fala que essa usina tinha que estar em operação em até 90 dias. Aí, a Eletronorte foi até o Ministério e falou, olha, nós não temos condições, isso não é tempo execuível para fazer a montagem dessa usina. Ou seja, fazer a contratação dela, tomar todos os nossos procedimentos regulatórios, como pedir a outorga da usina, junto aqui a Anel. Então, a solução que foi encontrada para isso foram duas situações. Dividir o processo em dois processos, na verdade. Fazer uma contratação emergencial por 180 dias, enquanto nós tomávamos as devidas providências para fazer a contratação normal até o horizonte de 2019, como estava prevendo a portaria. E assim foi feito. Fizemos a contratação, a usina entrou em operação dentro do regime emergencial em abril de 2016, e o contrato por 60 e 80 dias se encerrou no dia 29 de junho de 2016. O que aconteceu é que, durante o processo de contratação, enquanto a usina estava em operação, estava ocorrendo o processo de contratação normal. Só que o primeiro pregão, qual era a nossa ideia? Antes do encerramento da contratação emergencial, já estaria contratada a empresa que seria a implantação da contratação normal, com o horizonte, até 2019. Só que fizemos o primeiro pregão, só que deu vazio o pregão, na verdade, pelo seguinte, as empresas proponentes botaram um preço muito acima do valor estimado pela Eletronorte, para essa usina desse tamanho, de 20 megawatts. Aí, como a empresa que tinha a menor proposta se recusou a baixar o preço para o valor teto que a Eletronorte tinha, então, nós fomos obrigados, realmente, a cancelar o pregão, e não tendo vencedor. E, consequentemente, isso tivemos que retomar todo o processo novamente, fazer um novo pregão, fazer um novo pregão, e, seguindo todas as tramitações pelo valor do contrato, a gente tinha que fazer uma nova audiência pública, ter os prazos de tramitação entre a audiência pública e a apresentação de proposta. Quer dizer, isso tudo acabou impactando que, quando encerrou o contrato da contratação emergencial, nós ainda não tínhamos fechado o contrato com a contratação normal. Aí, por isso que deu esse gap de 10 dias de... Sorte que, realmente, o que aconteceu? Que a empresa que estava na contratação emergencial acabou ganhando o processo da contratação normal. E foi o tempo, só, realmente, da assinatura do contrato para fazer continuar a operação. Por isso que deu esse... A ideia anterior de 45 dias era se, caso fosse, uma outra empresa. Mas, como foi a mesma empresa, só foi o tempo entre o encerramento do contrato e a assinatura de um novo contrato para entrar em um contrato novo em vigência. Esses 10 dias de gap, o que aconteceu foi justamente esse intervalo. E, infelizmente, como o contrato se encerrou, a gente não tinha nenhum embasamento legal que nos sustentasse para fazer o pagamento desses 10 dias de operação. Então, infelizmente, nós tivemos, realmente, que desligar a usina nesse período para poder, realmente, não termos nenhum problema com nossos órgãos de controles em uma eventual fiscalização, porque a gente despachou uma usina sem estar contratado. E, também, aqui mesmo com a própria ANEL, né? Porque nós, como essa usina, o ressarcimento seria via encargo de sistemas e passaria todo o processo aqui pela ANEL, aí, quando nós... Se, por acaso, nós, quando chegássemos aqui com essa operação de 10 dias em ANEL, ouvisse que nós teríamos contrato, poderia também se recusar a ressarcir a gente desses valores. E foi por isso que nós, realmente, não optamos por não desligar a usina e cumprir o contrato. E só retomar ela quando o novo contrato tivesse sido assinado. E, assim, foi feito. Era só isso que eu tinha para comentar. Ok. Obrigado. Então, procuradoria. Contrato-se de alto de infração lavrado após ter sido constatado a operação em manutenção inadequada da usina Araguaia, com tipificação no artigo 6º, inciso 14, da Resolução 63. Nas razões recursais, a recorrente tenta justificar a não conformidade, alegando dificuldades no processo listatório a que está sujeita. Todavia, tal justificativa não merece ser acolhida, já que está sedimentado na jurisprudência da ANEL que a sujeição ao procedimento listatório previsto na Lei 8.666 não isenta a responsabilidade do agente do setor elétrico pelo descumprimento de suas responsabilidades regulatórias. Assim, tendo sido observados os princípios que regem o processo administrativo sancionador, a procuradoria opina pela manutenção da penalidade. Trata-se de recurso administrativo manejado pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, em fato de autoinflação 33 de 2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização da geração SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência de interrupção da operação da usina termoelétrica UT Araguaia. De acordo com a portaria MME, a 333, de 21 de julho de 2015, e resolução autorizativa ANEL 5.682, de 8 de março de 2016, a Eletrobras Eletronorte foi autorizada em plantagens por a UT Araguaia, com potência instalada de 23,1 MW e potência líquida de 20 MW, conforme os contratos, os atos supracitados. A operação deverá ser mantida até 2019, ou até a entrada em operação da solução estruturante para suprimento às cargas da região do Baixo Araguaia, constante do estudo da EPE, o DRE 168-2014, a revisão 0 da EPE, no caso, o que ocorreu primeiro. Por meu despacho, 872, de 8 de abril de 2016, a UT Araguaia foi liberada a operar comercialmente a partir de 9 de abril de 2016, e desde então tem contribuído para garantir as condições de estabilidade de tensão em regime normal de operação da rede 138 de atendimento às cargas da região do Baixo Araguaia. Em decorrência da notificação da SFG, da SRG, de que a central geradora estaria desligada desde 19 de julho de 2016, a SFG realizou uma ação fiscalizatória à distância, onde restou constatada a interrupção unilateral da operação da UT Araguaia, desconsiderando o caráter da portaria emitida pelo MME, assim como as obrigações a ela delegadas por esta portaria e as diretrizes do ato de autógrafo emitido pela ANEL. Após a instrução processual onde o Leto Norte pôde apresentar sua manifestação ao termo de notificação emitido, foi lavrado o auto de infração pela SFG, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 50 mil, por descumprimento do artigo 6º do inciso 14º da Resolução Normativa nº 63 de 2004. Em seu recurso, o Leto Norte justifica a suspensão temporária da operação da UT Araguaia em face de sua subordinação à Lei nº 866 de 1993, que provocou atraso dos procedimentos licitatórios para a contratação do novo agente para a operação da planta. Em função de tal fato, o Leto Norte se viu obrigado a interromper a operação da planta em 19 de julho de 2016, por não mais possuir cobertura contratual para efetuar o pagamento de serviços. com relação a tal argumento, entendo que o mesmo não pode ser acatado, tendo em vista que está em questões de gestão sob o domínio do Eletro Norte, sem se esquecer da relevância da usina para a região do Baixo Araguaia. Observe que a operação da planta é atividade empresarial, inerente ao negócio, e está sob risco de coordenação da responsável pela autorga. E como tal, se a empresa decide terceirizar as atividades ou operar com equipe própria, as consequências de tal decisão devem ser suportadas pela própria empresa, não podendo ser alegada como fator para se justificar o período em que a usina esteve com a sua operação paralisada. Ademais, conforme o entendimento já consolidado nesta agência, o fato da empresa se obrigar a cumprir os procedimentos estabelecidos na lei de licitações não pode ser alegado como prerrogativa para o descumprimento ou atraso no cumprimento das suas obrigações associadas à concessão, ato de otorga ou legislação em vigor. É dizer o fato da eletronorte ser uma sociedade de economia mista, sujeita à lei de licitações, não gera qualquer prerrogativa ou tratamento diferenciado em relação aos demais agentes do setor elétrico. Ficam assim afastadas as alegações apresentadas pela eletronorte, sendo impossível a revisão da pena imposta nos termos dos autos da infração 033 da SFG, emitida em 7 de outubro de 2016. Por fim, quanto à solicitação da revisão do valor da multa, observo que foram utilizados os mesmos critérios e paramos quanto à imposição de pena semelhante a outros agentes do setor, assim em respeito ao princípio da exonomia, o peito da empresa não merece prosperar. A tabela a seguir resume a desonometria apresentada pregada pela SFG, com o qual concordo tendo em vista os argumentos trazidos neste voto. Portanto, é forçoso concluir que a tipificação utilizada pela SFG para enquadrar a irregularidade não foi corretamente utilizada, bem como os critérios adotados para a aplicação das dosimetrias estão coerentes com o que estabelece o artigo 15º da Resolução Normativa 63, de 18 de maio de 2004, e também a penalidade aplicada estão alinhadas aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante do exposto que consta no processo 41.500-03773-2016-7, voto por conhecer do pedido de reconsideração e interposto pela Eletronorte em face da autoinflação 33-2016, lavrado pela SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência da interrupção da operação da termoelétrica Araguaia para no mérito negar o provimento mantendo integralmente a penalidade na multa no valor de R$ 50.047,70, valor esse que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. É o voto. Em discussão, é aqui, de fato, eu já tenho essa jurisprudência, mas, nesse caso, eu tenho um pouco minha visão que é um pouco diferente. Claro, quando a empresa participa de um processo de licitação e assina um contrato de livre, espontânea vontade, digamos assim, ela se submete a esse arcabouço legal, ela tem que se programar sabendo que tem que cumprir, inclusive, a lei de licitação. Mas, aqui, uma imposição que foi feita para ela fazer num prazo, como foi manifestado na sustentação oral, é um prazo até impossível de ser feito, depois foi renegociado, foi contratado de forma emergencial e, depois, substituído para uma contratação definitiva, de fato, ela se viu numa situação difícil, porque, de continuar operando sem lastro contratual, como empresa estatal que é, ela certamente teria problema de outra natureza também. Então, aqui, ainda que, sob o ponto de vista do setor elétrico, da regulação do ato de outorga, ela tinha essa obrigação, por outra, eu não consigo aqui avaliar também se, nessa contratação definitiva, ela foi, em alguma medida, enfim, descuidou dos tempos, porque, como foi relatado, ela teve, o primeiro pregão teve que ser cancelado, porque não houve interessados, os preços foram acima do estimado pela empresa. então, é uma situação realmente que eu me sensibilizo a esse fato da empresa se ver numa situação de ter que cumprir uma determinação e, por outro lado, não poder fragilizar a sua, a responsabilidade do seu administrador por praticar alguma coisa sem respaldo contratual, entendeu? Eu fiquei um pouco sensibilizado com esses argumentos. Eu também fiquei, e isso mostra, primeiro, a contratação de 180 dias emergencial, ela é um prazo suficiente numa avaliação preliminar que a segunda contratação definitiva seria razoável num prazo de 180 dias. E aí mostra claramente a falta de comunicação dos agentes com o órgão regulador. No momento em que foi feita a primeira tentativa de licitação, e essa tentativa de licitação se caracterizou como vazio ou pressionado, é naquele momento que o agente informa ao regulador, olha, eu estou com dificuldade, eu estou com um prazo de 180 dias, é inexequível, tendo em vista. Aí perceba que passou 10 dias a mais. A sensação que eu tenho, evidentemente, que essas coisas agora a gente tem uma certa dificuldade de analisar para julgar, mas a sensação é que foi feita uma aposta, quer dizer, se só passou 10 dias, era possível nesse período. Por que não, de forma diligente, o agente não informa ao regulador? E aí, uma vez informado, é uma possibilidade da gente reavaliar se aqueles 180 dias devem ser mantidos ou aí sim a gente deve flexibilizar um pouco mais. Então, eu também me sensibilizo, está certo? Mas também entendo que o fato de não ter havido uma comunicação do agente ao regulador dizendo, olha, fizemos uma primeira licitação, deu preço acima do previsto pela Eletronorte e, consequentemente, vai ensejar a necessidade de fazer uma segunda e essa segunda eu vou precisar de mais tempo e está muito comprovado isso aí. Essa informação agora, e não estava nem no alto, realmente ela fragiliza a posição do Eletronorte, muito embora eu também fico desconfortável, como você está colocando o meu, por conta disso aí. quer dizer, é um prazo muito pequeno, não se trata nem de empresa de sociedade economista, se trata realmente de você ter que fazer uma licitação, porque mesmo sendo uma empresa privada, chegando a um determinado momento que o valor está acima do que ela estaria disposta a pagar, ela vai ter que renegociar e renegociar muitas vezes é a necessidade de ter mais prazo para renegociar. Portanto, eu também fiquei um pouco desconfortável, mas entendi que poderia ter havido por parte da Eletronorte uma comunicação ao regulador e isso é recorrente, quer dizer, toda vez que tem uma dificuldade e tem um prazo a ser cumprido, se essa informação não chegou, a sensação que eu tenho é que o agente não vai dar para chegar e não deu para chegar e chegou com 10 dias a mais do que tinha sido estabelecido. Eu concordo com você, eu acho que aí há uma, vamos dizer, uma clara falha de não ter havido essa interação com o agente no momento em que identificou a necessidade de descontinuar a operação, quer dizer, isso, de fato, o agente não pode fazer unilateralmente, teria eventualmente que, conversando com o regulador, como você falou, poderíamos chegar a uma conclusão e até tratar preventivamente a questão, de fato, essa decisão unilateral sem participar o regulador, inclusive nós ficamos sabendo por terceiros, digamos assim, não é definitivamente uma prática adequada, isso que eu acho que é a falha mais grave, certamente se ele tivesse comunicado com antecedência, pode ser que até a gente concordasse em suspender a operação por um período naquele momento, eu não, eu considero também essa situação como você relatou, uma falha que não deve, enfim, deve servir como exemplo, mas aqui que eu estou, então, eu acho que esse aspecto da falha de comunicação que talvez pudesse de alguma maneira reforçar aqui a sustentação porque eu acho que a falha maior está aí, porque caracterizada essa situação, de fato, ela operar sem ter contrato, eu acho que o que ele colocou está muito correto, quer dizer, ele teria problema, certamente, com os órgãos de controle e eventualmente com a própria agência de não repassar esse custo porque não tinha respaldo contratual, né? Na verdade, nessa questão, Romero, de desligamento, antes de isso ter ocorrido, a própria SRG entrou em contato com eles, mantiveram contato e pediram que não desligasse que teria como resolver essa questão, mesmo sem um contrato, teria como ser pago, tanto o INES por demanda, que diz exigência do sistema, teria como pagar, pediu-se que não desligasse porque teria como pagar esse gap desses dias que ficou ou ficaria sem contrato, mas a Eletronorte entendeu que não e não e desligou. Então, esse é um problema, porque se o órgão regulador está dizendo que tem como ser ressarcido, o INES por necessidade de sistema precisa daquela usina, ele não poderia ter desligado. Então, eu acho que aí teve, como você bem disse, a revelia, ele unilateralmente decidiu desligar e eu acho que, embora que esse negócio da 866, eu não tenho toda essa sensibilidade, não, porque se você for assim, tudo quanto é autorização, que for para a economia mista, nós vamos ter que ficar revendo o prazo aí, porque, ah, não dá o prazo dos 24 meses, demorei um ano para fazer a licitação, não é assim. E a autorização é da mesma forma que foi feita isso aí, é uma determinação, você dá autorização, você tem que cumprir esse prazo, não é por livre e espontânea vontade, é reforços e ampliação tem que ser feita. Então, eu não tenho toda essa, a decisão de se fazer emergencial ou não fazer naquele momento inicial, ele podia ter feito um pregão, em vez de fazer emergencial, ele podia ter feito um pregão normal até 2019, fazia uma vez só. ele que decidiu fazer emergencial e depois fazer outro. Então, eu não tenho toda essa sensibilidade nesse processo específico. Ok, como você disse, é uma questão de sensibilidade, uns tem, outros não tem, isso é muito individualizado. Mas, eu acho que o que você colocou e realmente não estava claro para mim, é que houve, então, essa interlocução por parte da nossa área de regulação da geração e até uma orientação de não desligar. Eu fiz a questão de entrar em contato na época com a nossa área e ele falou, olha, nós mantivemos contato e pedimos para que não desligasse, porque teria como resolver essa questão. Não, isso é uma informação que não estava claro. Isso não está no processo, até porque não tem essa necessidade. É, não, mas no contexto que eu estou colocando é relevante, porque eu considero que, de fato, essa situação do desligamento, como eu chamei de maneira unilateral, não é apropriada, teria que fazer essa interação. Você está dizendo, foi feita a interação até por nossa iniciativa e não houve por parte do agente, vamos dizer assim, observância daquilo que foi a nossa orientação. Claro que nós conseguiríamos resolver isso do ponto de vista do setor elétrico, do outro aspecto, não. Não, é verdade. Mas, ok. Está bom, então, em votação. Eu voto com o relatório. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletronorte em fato alto de infração 33 de 2016, lavrado pela SFG, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da interrupção da operação da usina termoelétrica UT Araguaia para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 50.047,70. Próximo item.